Oi, gente linda! Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Espero que sim. Então, vamos lá para a nossa aula de Matemática, Geografia. Vamos lá para a página 29. A gente tem parado aí nessa etapa. Terceira etapa. A professora está falando assim, atenção! Sua professora vai organizar duas coleções com os objetos que rolam. Você deve descobrir o que ela pensou para fazer essa classificação. Então, eu vou fazer junto com vocês, tá? Na primeira coleção aqui, o que eu vou colocar? Dois objetos. Como é que eu sei que eles rolam? Deixa eu colocar aqui primeiro. Deixa eu mostrar para vocês. A laranja, tá? Olha como ela tem o formato esférico, né? E ela rola, tá? E aqui também, essa bolinha, né? Formato esférico e ela rola, tá? Então, essa é a minha primeira coleção. Aí, eu escrevi aqui, ó. Na primeira coleção, aparecem objetos que têm apenas faces arredondadas. Tudo neles é arredondado, tá? Ó. Arredondado. Quando você ouve falar de face, lembra da sua face, tá? E na segunda coleção, aparecem objetos que têm faces planas e também faces arredondadas. Então, quem que eu vou mostrar aqui? Cilindro. Ele tem faces arredondadas aqui, mas ele tem as duas bases dele são planas, tá? Aqui, assim, que vocês enxergam melhor. O cone também, ó. Tem a face arredondada e tem essa, que é a base dele, é uma face plana, tá? Uma face retinha. Aí, eu coloquei aqui, ó. Na segunda coleção, aparecem objetos que têm faces planas e também faces arredondadas. Então, esses objetos, a gente já chama de objetos mistos, tá? Aí, eles estão pedindo, represente por meio de desenho, os objetos utilizados nas duas coleções. Então, na primeira coleção, a gente utilizou dois objetos, né? Forma cilíndrica, na forma esférica, tá? Então, coloquei aí. Vocês podem desenhar e pintar um de cada cor, vai ficar bonito, tá? Então, coloquei uma esfera aqui azul e uma amarelinha, que é a laranja, tá? E aqui, eu coloquei o cilindro e um cone, tá? Na segunda coleção. Quem quiser, pode pintar uma de cada cor. Não precisa seguir a cor daquilo que a Prô mostrou, né? A gente pode deixar a nossa lição bem alegre, bem colorida, tá? Quarta etapa. Novamente, você terá que descobrir o que a sua professora pensou ao organizar mais duas coleções, utilizando apenas os objetos que não rolam, tá? O que que eu pensei aqui? Deixa eu só ver uma coisinha. A primeira coleção, o que eu vou colocar? Só pirâmides. Só pirâmides, tá? Só pirâmides. Vou mostrar cada uma delas pra vocês. Olha só, qual que é o detalhe. Por que que eu coloquei ela aqui? Porque as pirâmides só tem uma base. Elas só conseguem ficar de pé por um lado aqui, ó. Por uma base. Se eu colocar, quiser que ela fique de pé pelo outro lado, ela cai, tá? Então, aqui, o que eu coloquei? Na primeira coleção, aparecem objetos que têm apenas uma base. Tá bom? Que são as pirâmides. E na segunda coleção, eu vou colocar objetos que têm duas bases. Colocar esse prisma. Esse outro prisma. Tem vários objetos que têm duas bases, né? Tem o cubo. Tem o paralelo epípedo, tá? Então, objetos que têm duas bases, são várias. Ó. Tanto fica em pé aqui, como na outra base. São duas bases paralelas, tá? Paralela é isso, ó. Duas linhas paralelas. Tá? Então, olha. Tanto fica em pé com uma base, como ele fica em pé com outra base. Esses... Vocês vão perceber que tudo que não for corpo redondo, né? A gente chama de poliedros, tá? Poliedros é quando não for aqueles sólidos que são arredondados, tá? Então, na segunda coleção, aparecem objetos que têm duas bases planas paralelas. E aí, eles pedem agora para você escrever o nome. Então, na primeira coleção, foram as pirâmides. E na segunda coleção, foram os prismas. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês porque que, além de ser um poliedro, né? Esses sólidos também se chamam prismas, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Por que que ele é prisma? Por quê? Aqui dentro eu não tô vendo, né? O que que tem aqui dentro. Mas aqui eu tô vendo qual que é a base dele. Esse daqui é um prisma que tem seis lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ele é um prisma hexagonal. A outra base dele é exatamente igual também. Tem seis lados. E se eu pudesse vir aqui no meio, gente, eu iria encontrar exatamente a mesma forma geométrica, tá? Do mesmo tamanho. Por isso que como ele mantém o mesmo tamanho e a mesma forma aqui, ó. Em qualquer lugar que eu vier aqui nele, ele é um prisma. Diferente de uma pirâmide, por exemplo. Aqui, a base dela é um quadrado, né? É uma pirâmide de base quadrada, que eu também posso chamar de pirâmide quadrangular. Só que, dependendo do lugar que eu vier pra cá, Eu até vou continuar vendo esse formato, né? Só que, quanto mais for subindo, mais vai ficando de tamanhos diferentes, né? E talvez aqui, bom, até vai ficar o formato de um quadradinho. Mas, cada vez que for subindo, vai ficar de um tamanho diferente. Então, a pirâmide, ela não é chamada de prisma, tá? Ela é, ela tem o nome do grupinho dela, que é a pirâmide. Por isso que nós formamos essas duas coleções. A primeira só de pirâmides, a segunda só de prismas. Hoje, no final da aula, eu vou deixar três vídeos pra vocês. Cada vídeo tem um minutinho em alguma coisa. Os três, pode ser que não dê nem cinco minutos. Mas vai falar, é bem, eles são curtos, mas eles são bem interessantes. Porque eles vão falar de tudo isso que eu tô mostrando pra vocês, tá? Na aula de hoje. Então, o que que vocês vão fazer agora? Vocês vão lá no final do caderno destacar essa folha, né? Ou pedir pra um adulto destacar com esses sólidos geométricos, tá? Todos esses são poliedros. Não tem aí nenhum sólido, nenhum corpo redondo, né? Todos eles aí tem as faces planas. Vocês vão destacar e vão recortar. O ideal seria que vocês deixassem recortadinho, bem bonitinho aí nessas linhas pontilhadas. Deixassem assim, do lado na mesa, organizadinho desse jeito. Porque assim vai ser fácil de vocês pegarem quando aprofite. Esses números que estão aqui, vocês não vão colocar. Esses números, vocês vão perceber que eu coloquei pra vocês só pra ajudar um pouquinho, pra vocês localizarem os sólidos, tá? Mas vocês não precisam colocar esses números, não. Vocês só precisam recortar um capricho e deixar ali esperando um pouquinho. Comcriação dos saberes. Hora de resolver problemas. Agora sim. Dentro das figuras dos sólidos geométricos, disponíveis no bloco de jogos, escolha dois pismas e converse com seu colega sobre eles. A gente pode conversar aqui e em casa também. Então, quem que eu vou pedir pra vocês recortarem? Ou pra vocês colarem aqui, né? Pra quem já recortou. Olha como que aprofite, pra vocês não se confundirem. Esse daqui é o exercício 1, né? Coloquei ele em vermelho. Então, quer dizer que pro exercício 1, eu vou precisar... Olha aqui onde tá o 1, em vermelho. Vou precisar desse cubo azul. Cubo azul. E vou precisar desse prisma com 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, ele é um prisma pentagonal. Só que eu não consigo tirar ele daqui pra colocar ele aqui. Então, eu precisei buscar em outro lugar. Só que em outro lugar eu não achei de jeito nenhum cor de laranja. Mas não tem problema. O sólido é o mesmo. Só a cor que muda. Então, pra vocês é como se fosse aqui o cor de laranja. Não tem nenhum problema com relação à cor. O que importa pra gente é o sólido. Aí, todas essas anotações que eu fiz aqui em volta, eu acho ótimo se vocês conseguirem fazer também. Mas, se não conseguirem, escrevam pelo menos o nome do sólido, né? E agora vocês vão perceber por que eu fiz todas essas anotações, tá? Porque no exercício tá pedindo assim, ó. Agora, responda. O que eles têm de parecido? E o que eles têm de diferente? Gente, eu vou explicar cada uma dessas coisas. Depois vocês façam com calma, tá, gente? Agora, vamos só prestar atenção na explicação. Bom, o que eles têm de parecido? Eles têm duas bases paralelas, né? O cubo tem duas bases. Essa de baixo e essa outra. Duas bases paralelas. O prisma pentagonal, por que ele é pentagonal? Porque ele tem. Lembra quem gosta de futebol? Lembra que o Brasil, ele é pentacampeão da seleção da Copa do Mundo, né? Por quê? Porque ele já ganhou a Copa do Mundo cinco vezes, tá? Então, quando ele ganhou a primeira vez, ele foi campeão. Quando ele ganhou a segunda vez, ele foi bicampeão. Quando ele ganhou a terceira vez, ele foi tricampeão. Quando ele ganhou a quarta vez, ele foi tetacampeão. E quando ele ganhou a quinta vez, ele foi pentacampeão. Tá? Então, tudo que tiver cinco lados é um pentágono. Mas, como eu tô mostrando um sólido, esse sólido, ele tem o nome de prisma pentagonal, tá? Então, ele também tem duas bases, ó. Essa, que se eu quiser virar, duas bases paralelas, tá? Que são planas, são retinhos. O que mais que eles têm de parecido? Eles têm pontas. Pontas, gente, são esses biquinhos aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Biquinho aqui, ó. São pontinhas. Só que tem um nome, em geometria, tem um nome certinho pra essas pontas. Elas se chamam vértices. Então, tanto o cubo tem vértices, como o prisma pentagonal, ó. Ele também tem pontas, tá vendo? Também tem pontas. Ele também tem vértices, tá? E eles têm faces planas. As faces são as paredinhas, né? E é tudo plano, é tudo retinho. Vocês estão vendo que não tem nada arredondado, tá? Então, as faces são planas. Tudo retinho. Não tem nada arredondado. Então, isso é o que esses dois sólidos têm de parecido. O que eles têm de diferente? A quantidade de faces, tá? Como é que eu conto a quantidade de faces? Você faz de conta que você tá aqui dentro. Que você é uma pessoa bem pequenininha aqui dentro. E faz de conta que aqui é um quarto. No cubo, por exemplo, né? Faz de conta que aqui é um quarto. Olha pro seu quarto. Geralmente, né? O normal é que ele tenha quatro paredes. Aí você conta. Uma, duas, três, quatro paredes. Aí você olha pra cima, pro teto. Cinco. Olha pro chão. Seis. Então, o cubo, ele tem seis faces, tá? Ele tem seis paredinhas. Ele tem uma, duas. Aqui, ali atrás, três, quatro. Aqui, cinco, seis. Tem seis paredinhas, tá? E o prisma pentagonal? Pro cubo, você pode pensar assim, ó. Se ele tem quatro paredes, né? Quatro faces, aí olha pra cima. Cinco. Olha pro chão. Seis. Agora, olha que legal. No prisma pentagonal, se ele é um pentágono aqui, ó. Aqui é um formato de pentágono. Quer dizer que esse prisma tem cinco lados. Aí você olha pra cima. Seis. Você olha pro chão. Sete. Tá? Então, aqui, ó. Tem aquela face de trás, uma. A outra de trás, duas. Essa daqui do lado, três. Essa do outro lado, quatro. Essa da frente, cinco. A de cima, seis. A de baixo, sete. Sete faces, tá? Então, o que eles têm de diferentes? O número de faces. O cubo tem seis faces. O prisma pentagonal tem sete faces. Aqui, mais uma coisa que eles têm de diferente. O formato das bases, tá? É como se eu quisesse pegar aqui a base. Se eu passasse uma tinta aqui e carimbasse num papel, que forma geométrica que iria aparecer? Um quadrado. Então, o cubo, o formato das bases dele, né? Tanto a de cima como a de baixo. O formato das bases é um quadrado. E a mesma coisa, se eu quisesse passar uma tinta aqui e carimbasse esse prisma pentagonal, que forma geométrica que iria aparecer? Um pentágono, né? Que é uma forma geométrica que tem um, dois, três, quatro, cinco lados. Tá? Então, aqui no prisma pentagonal, o formato das bases é um pentágono. Tá? Vão estudando isso. Vejam aí em casa se vocês têm algum... Aqui o dado é fácil, né? Ter um dado em casa. Mas, às vezes, vocês têm... Outro dia eu achei, eu esqueci de fazer aqui. Uma caixinha de palito de dente que tem esse formato de prisma. Às vezes, a gente tem algumas coisas aí em casa, a gente vai observando, tá? Aí aproveitem essa parte, assim, que vocês podem pegar na mão e vão contando o número de faces, os vértices, se tem uma base, se tem duas. Vão exercitando isso e falando, usando esses termos que vocês estão conhecendo. Então, esse primeiro exercício está pronto, tá? Depois vocês pausem, voltem ali e façam com calma. Vamos primeiro ouvir as explicações, tá? Depois vocês voltem e façam com calma. Bora no exercício dois. Dentre as figuras dos sólidos geométricos disponíveis no bloco de jogos, escolha duas pirâmides. Então, o que eu escolhi? Lá no bloco de jogos tem a pirâmide triangular, porque a base dela é um triângulo. E tem a pirâmide quadrangular, porque a base dela é um quadrado. Então, olha, para o exercício dois, agora eu estou usando a cor azul. Então, você vem aqui, ó, e vai usar, tá vendo? Onde eu coloquei dois em azul. Você vai usar essa pirâmide, e a base dela é um triângulo, por isso que ela é chamada. A gente pode usar dois termos, pirâmide triangular ou pirâmide de base triangular. E aqui, uma outra pirâmide, que a base dela é um quadrado. Eu posso chamar de pirâmide quadrangular ou pirâmide de base quadrada. Tá? Então, agora a gente está usando essas duas pirâmides. Tem que estar bem recortadinhas e coladas aqui. Aí, vocês podem escrever o nome, né? Pirâmide triangular, pirâmide quadrangular. Aí, o exercício vai pedir a mesma coisa. E que elas... Para mim, apareceu eles, mas eu acredito que para vocês aí estejam aparecendo elas, tá? E que elas têm de parecido. Então, vamos ver. Possuem apenas uma base. Opa, cadê? Cadê? Ai, meu Deus. Aqui. Essa pirâmide triangular, eu só tenho essa aqui, ó. Tá vendo? É uma pirâmide. Possui apenas uma base. Se eu quisesse que ela ficasse em pé assim, ela não fica. A base dela é só essa de baixo aqui. Tá uma base. Essa pirâmide quadrangular que eu tenho também, possui apenas uma base, tá? As duas têm pontas, que nós chamamos de vértices, né? Então, a pirâmide triangular tem ponta, tem ponta, tem ponta, tem ponta. O quadrangular também tem ponta. O nome correto dessas pontinhas, desses biquinhos, é vértice. Tem faces planas, tá? As faces são retas. São planos, são planos, não tem nada arredondado. Todas as faces laterais são formadas por triângulos. Olha que legal. Então, sem contar a base, né? Sem contar a base, as faces laterais, as que estão ao lado aqui, ó. Todas elas têm formato de triângulo. Tá vendo, ó? Triângulo, 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 triângulo. Eu tô falando das faces laterais, tá? Estão assim, ao lado. Tá vendo, ó? Formato de um triângulo. Todas elas, tá? E o que elas têm de diferente? A quantidade de faces. Se aqui eu tô numa pirâmide triangular, tri, tri, vem de três, né? Então, eu sei que se eu tivesse aqui no meio, eu estaria vendo três paredezinhas, e aí mais o chão, quatro. Quatro faces. Eu tô numa... Deixa eu contar aqui pra vocês verem. Uma, duas, três, quatro. Se eu tivesse aqui dentro dessa pirâmide quadrangular, eu sei que quadrangular tem quatro lados. Mais o chão, cinco. Cinco faces, tá? Uma de trás, duas, três, quatro, e a de baixo, cinco. E elas também têm de diferente o formato da base, né? A pirâmide triangular, o formato da base é um triângulo. Assim fica melhor, um triângulo. E na pirâmide quadrangular, o formato da base é um quadrado. Tá? Esse exercício dois também já tá respondido. Então, vamos ver o que a gente já usou lá da nossa folha. O bloco de jogos. Já usamos... Já usamos... Um cubo... Um prisma pentagonal... Uma pirâmide triangular... Uma pirâmide triangular... E uma pirâmide quadrangular. Ainda tem todos esses outros pra serem usados. Alguns nós vamos usar, outros não. Outros vocês podem guardar. Pra brincar, pra... Pra fazer alguma atividade que vocês desejaram. Bom, pra continuar usando, já que nós estamos com essa folha, né? Vamos já terminar de usar... Onde? Na lição de casa 6. Lá na página 64. Dentre os sólidos geométricos disponíveis, no bloco de jogos, escolha dois prismas. Bom, o que a Pro escolheu? Tá vendo que agora, ó... Coloquei o exercício na cor verde. Aí vem aqui, ó... Na cor verde. Número 1. Número 1. Vou escolher esse cubo. Escolher um cubo. E eu vou escolher esse prisma que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis lados. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis lados. Quando tem seis lados, é um prisma hexagonal, tá? Que é o que a gente pode falar que o que a gente quer na próxima Copa do Mundo. A próxima vitória do Brasil, se hoje ele é pentacampeão, se ele ganhar mais uma vez, aí vão ser seis vitórias, né? Ele vai ser hexacampeão. E a gente pode usar qualquer um dos dois que vai estar certo, tá? Eu posso tanto falar hexágono como hexágono. Posso falar prisma hexagonal como hexagonal. Só que pra sólidos geométricos, o que costuma mais, assim, o que a gente costuma usar mais é o som do Z. Então a gente chama de hexágono. E pra essas colocações, né, de futebol, de esportes, ah, tem seis vezes, então ele é hexacampeão. Tá vendo? São dois sons diferentes pra mesma palavra. Porque o X, ele tem alguns sons diferentes, tá? Ele não tem só o som de xaxi, xixi, xoxu. Então vamos tentar usar aqui para os sólidos o som do Z. O X com o som de Z, tá? E quando for pra em 2022, quando o nosso país for campeão, aí a gente usa o som de... É hexacampeão, tá? Então vamos lá. Então eu escolhi esse cubo. Até que eu achei uma cor parecida, né? E escolhi esse prisma hexagonal, tá? Mesma coisa, o exercício vai querer o que eles têm de parecido e o que eles têm de diferente. Então já anotei aqui, ó. Eles possuem duas bases, né? O cubo possui essa base e se eu virar bem do outro lado, tem outra base. Então pra eles ficarem em pé, eles têm duas bases paralelas. O prisma hexagonal também, ó. Possui uma base, se eu virar duas bases, tá? Eles têm vértices, tem, né? As pontinhas, nós chamamos de vértices. Eles também têm as pontas, nós chamamos de vértices, tá? E eles têm faces planas. As faces são bem rectas, são planas. Ó, faces planas, tá? O que eles têm de diferente? A quantidade de faces. Então se eu contar aqui, se eu tivesse aqui dentro, eu já sei que o cubo, ele tem... É igual ao quarto da gente, ele tem quatro paredes. Aí eu olho pra cima, pro pé, cinco. Olho pro chão, seis. Então o cubo tem seis faces, tá? Seis faces. De trás, a da frente. Duas. Duas lados, três, quatro. De cima e a de baixo, cinco, seis. E o prisma hexagonal, se eu sei que o hexágono tem seis lados, eu já sei que aqui tem seis faces. Aí eu olho pra de cima, sete. Olho pra de baixo, oito. Oito faces. E o que eles têm de diferente também é o formato da base, né? Formato da base de um cubo é um quadrado. Formato da base de um prisma hexagonal é um hexágono. Ó, quantos lados? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Hexágono tem seis lados. Então esse exercício também já tá pronto. O regio tá tudo bonitinho. Põe o AC de autocorreção, põe o certinho. Deixa a lição bem bonita, tá? Exercício dois. Agora, dentre os sólidos geométricos disponíveis no bloco de jogos, escolha duas pirâmides. Então eu escolhi uma pirâmide pentagonal. Uma pirâmide pentagonal. Tá daqui, ó. Pirâmide. E é um pentágono, ó. Um, dois, três, quatro, cinco lados. E uma pirâmide hexagonal. Essa eu não vou ter pra mostrar pra vocês. Então mostra aqui, tá? Onde é que elas estão? Ó, eu usei agora a cor marrom. Elas estão aqui, ó. Número dois, marrom. Peguei uma pirâmide pentagonal. Que tem cinco lados. E uma pirâmide hexagonal. Que tem seis lados, tá? Mesma pergunta. O que é que elas têm de parecido e o que elas têm de diferente? O que elas têm de parecido? Elas possuem uma base, tá? A pirâmide, ela só fica em pé com uma base. Se eu quiser que ela fique em pé do outro jeito, ela cai. Então, elas possuem uma base só. Uma base, uma base. Elas têm vértices, né? Elas têm pontas. Tudo isso aqui é ponta. Essa daqui também tem as pontas, tem os vértices, né? As faces são planas. São faces retas. São planas. Tanto uma como outra. E as faces laterais são formadas por triângulos. Vocês sempre vão ver isso em pirâmides, tá? Quando você olhar para as faces laterais, o que vocês vão ver? Triângulos. E também estou vendo triângulo, 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 triângulo. O que elas têm de diferente? A quantidade de faces. Bom, se aqui é uma pirâmide pentagonal, se um pentágono tem um, dois, três, quatro, cinco lados, Então, aqui, as paredinhas, né? As faces laterais são cinco lados, mais a de baixo, seis. Então, a pirâmide pentagonal tem seis faces. E a hexagonal, se um hexágono tem seis lados, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui, ó, as faces laterais são seis, mais a de baixo, sete. Então, uma pirâmide hexagonal tem sete faces. Então, elas têm um número diferente de faces. Uma tem seis, outra tem sete. E também o formato das bases, né? A pirâmide pentagonal, qual que é o formato da base dela? Um pentágono, tá? E a pirâmide hexagonal, o formato da base dela é um hexágono, tá? Então, agora, vamos ver o que a gente usou, já. Usamos todos esses sólidos, que estão riscadinhos, né? E sobraram alguns. Esses que sobraram, gente, vocês podem guardar. Eu acredito que não vamos usar mais pra lição, tá? Mas dá uma guardadinha, né? Quem sabe vai precisar. Pelo que eu conheço do material, nós não vamos mais precisar. Mas, se tiver alguma novidade aí no caminho, pelo menos tá guardadinho, tá? O que sobrou aqui? Sobrou uma pirâmide quadrangular, ou eu também posso chamar de pirâmide de base quadrada. Sobrou um prisma de base triangular, tá? Sobrou um prisma octogonal, que tem oito lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Octogonal. Quem gosta de assistir box, luta de box, Sempre o apresentador fala, né? Que eles vão lutar no octógono. É porque o formato lá do lugar onde eles lutam é o octógono, né? Tem oito lados. Então, esse prisma aqui, ele é um prisma de base octogonal, com oito lados. E esse é um prisma de base heptagonal. Tem sete lados. Hepta é de sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete lados. Então, esses são os sólidos que sobraram aí do bloco de jogos, tá? Guarda. Se a gente precisar, já tá ali guardadinho. Se não precisar, depois vocês podem brincar. Criar alguma atividade com ele, tá bom? E por hoje é isso, gente. Tá? Bom estudo pra vocês. Um bom final de semana. Coloquei aqui uma cena de como a gente pode fazer desenhos com formas geométricas. Tá vendo? Fica bem bonito. Bem colorido. Então, é isso, gente. Tudo de bom aí. E aproveitem o fim de semana, tá? Descansem e brinquem, hein? Tá bom? Um beijo da Pro, gente. Bye, bye.